Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A imprudência no trânsito no Pará. Jovens aumentam o seu consumo de açúcar, segundo o Ministério da Saúde. Altamira sofre com a infestação de ratos. Profissionais e estudantes de medicina se reúnem em congresso em Belém. A cultura dos Tembet e Neterrara no Alto Rio Guamá. E no quadro de direitos, vamos falar sobre as questões jurídicas do impeachment. Hoje é quarta-feira, 27 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. De acordo com dados do Detran aqui do Pará, as imprudências do condutor vêm crescendo nos últimos anos e são as principais causas de acidentes no trânsito. Por ano, mais de 40 mil pessoas morrem devido a má conduta. Na reportagem de Tamela Almeida e Alexandre Lobato, você acompanha dados atualizados das imprudências de trânsito aqui no estado do Pará. De acordo com algumas pesquisas, os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Brasil. A rotina de se locomover nas vias está se tornando um hábito perigoso. Todos os anos, mais de 42 mil pessoas perdem suas vidas por conta dos acidentes de trânsito. Isso está relacionado à má conduta dos motoristas. Estatísticas do Detran, nos últimos anos, vêm seguindo uma certa temática que o condutor parense tem, digamos, de certa forma acelerado demais. Eles têm recidido muito a sua velocidade. Nós temos identificado que a cada 100 infrações, 48 aproximadamente, são por excesso de velocidade. Nós temos vários órgãos de trânsito, União, Estado, Município, que têm a questão do radar eletrônico para a questão de velocidade. E as pessoas, infelizmente, estão levando esse comportamento inadequado. Nós sabemos que o excesso de velocidade pode gerar graves acidentes, não só a questão do dano patrimonial, mas até a questão de vidas. Quando você excede a velocidade, você não coloca em risco só a sua vida como condutor, mas todas aquelas pessoas que estão transitando ali naquela via pública. Além do excesso de velocidade, avançar o sinal e andar sem capacete, também são infrações com altos números. É, sem dúvida, é a questão da motocicleta. Nós temos, em segundo lugar, o avanço de sinal em linha geral, mas em terceiro lugar, em quarto, a questão da falta do capacete. Em terceiro lugar, o motorista, o condutor da motocicleta sem capacete. Em quarto lugar, o passageiro. Infelizmente, houve um crescimento nos últimos anos da motocicleta, mas as pessoas, mesmo com esse crescimento, elas não se atentaram para a questão do capacete, que é um elemento de segurança. E é fator determinante para grandes acidentes no trânsito, em virtude do capacete ser um item de segurança. De acordo com o Detran Pará, a evolução das imprudências é uma preocupação constante do órgão. Em linha geral, nos preocupa muito a evolução do comportamento do condutor paraense. Ele vem, infelizmente, acompanhando o comportamento inadequado do brasileiro. Então, o paraense também, a sede tem se cedido muito na velocidade, não aparece no ranking das cinco primeiras a questão da bebida, mas nós sabemos que a bebida alcoólica é um fator realmente determinante para assistentes de trânsito. Então, nós estamos intensificando o Estado e demais órgãos de trânsito, a questão da fiscalização e a questão da prevenção e da educação. Só que não adianta nada todo esse esforço, a divulgação dessas condutas de comportamento inadequado se as pessoas, os condutores, não fizeram realmente a sua parte. Muitos condutores têm a consciência da infração, mas ainda assim as cometem. Nós identificamos que o condutor tem a consciência, ele sabe a informação. Quando abordado em fiscalização, quando questionado por alguém, até no hospital, infelizmente, ele diz que ele tem conhecimento, ele tem consciência que ele precisava usar o capacete. Mas ele alega fatores outros, como a calor, era andar uma distância percorrida pequena para não fazer utilização. E ele acaba colocando em condutas inadequadas a sua própria vida em risco. A atenção é fundamental na hora de andar no trânsito. Isso, sem dúvida. Principalmente excesso de velocidade. Quando nós vamos, por exemplo, para as estradas, rodovias onde a velocidade é um pouco maior, um acidente em uma colisão, geralmente nas estradas, ela é uma colisão frontal e, efetivamente, pode gerar um número de óbitos muito maior. Então, realmente, o Detran faz o alerta para que as pessoas realmente tenham uma conduta no trânsito mais adequada, porque, como eu frisei ainda há pouco, não adianta todo um esforço legal do Estado para prevenir e reprimir se a população realmente não fizer a sua parte. Você está colocando em risco a sua vida. Então, é importante uma conduta adequada no trânsito. E ainda falando em trânsito, agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana aqui de Belém iniciaram uma campanha educativa na Praça das Mercês, no centro comercial da cidade, com o objetivo de coibir o estacionamento irregular no calçamento e nas demais áreas da praça. Segundo a CEMOB, a prática se tornou rotina no local. E, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o estacionamento em local proibido, como calçadas ou em frente de guias rebaixadas, é considerado infração grave com previsão de multa no valor de R$ 127,69, além da perca de cinco pontos na carteira de habilitação e da apreensão do veículo. A pesquisa do Ministério da Saúde divulgou que o consumo de açúcar aumentou entre os jovens brasileiros. O levantamento registrou ainda que o diabetes já atingiu 7,4% da população adulta no Brasil. De acordo com a pesquisa, os jovens na faixa etária de 18 a 24 anos são os que mais consomem açúcar entre a população brasileira. Um dado que tem preocupado o Ministério da Saúde, já que grande parte dos casos de óbito no país são causados por doenças crônicas. Em 2013, foram registradas mais de 58 mil mortes em decorrência do diabetes. Obesidade, má alimentação e sedentarismo são os principais causadores dessa doença. A população com diabetes utiliza medicamento do SUS, que é oferecido gratuitamente para o tratamento. Os medicamentos podem ser encontrados em unidades de saúde ou em farmácias populares. Uma pesquisa apontou o perfil dos trabalhadores domésticos no estado do Pará. O estudo abrangeu a questão da idade, gênero, tempo de permanência no emprego e carga horária de serviço. A pesquisa revelou que ainda há trabalho infantil na área doméstica, pois 0,47% dos trabalhadores são crianças entre 10 a 14 anos. Esta porcentagem equivale a 964 pessoas, sendo todas mulheres. Os jovens com idade entre 15 e 24 anos são a maioria, representando 32.457 pessoas, entre mulheres e homens. Já os idosos com mais de 60 anos equivalem a 11.220 pessoas no segmento. Dentro de todos os trabalhadores, cerca de 25% permanecem no emprego pelo período de 2 a 4 anos, enquanto 15% trabalham por apenas 5 meses. Equivale a 41% que continuam até um ano de trabalho. Já aqueles que permanecem mais de 10 anos são apenas 18% dos trabalhadores. A Fundação Cultural do Pará abriu aqui em Belém as inscrições para o 13º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. Os grupos podem se inscrever até o dia 9 de junho, mas de acordo com a organização, o prazo pode ser encerrado antes se houver o preenchimento total das vagas. As inscrições podem ser feitas no Centro de Eventos Ismael Nery, no primeiro andar do prédio do Centur, das 9 da manhã até as 4 da tarde. O formulário está disponível no próprio local da inscrição e no site www.fcp.pa.gov.br. São 38 vagas para a categoria Quadrilha Mirim e 102 para a Quadrilha Adulta. Haverá também as categorias individuais para mísseis, figurinistas e coreógrafos. A Universidade Federal do Pará abre inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico de Inovação. Tamela Almeida tem mais informações. O programa tem o objetivo de incentivar a criação e consolidação de grupos de pesquisa, além de qualificar o ensino de graduação na Universidade. Serão 490 bolsas ofertadas e as inscrições seguem até o dia 6 de maio no site da UFPA. O valor da bolsa é de R$ 400 e ela terá duração de 12 meses. Ela está prevista para começar em agosto de 2016. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E uma boa notícia para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Dos 22 municípios acrianos, 20 devem receber em novembro deste ano um selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, relacionando a execução de políticas públicas direcionadas à infância e à adolescência. O trabalho para concorrer ao selo foi iniciado em 2013 e atualmente está em fase final com a realização do 2º Fórum Comunitário, momento em que os municípios vão apresentar os resultados à comunidade. O prazo para a realização dos fóruns é julho deste ano devido ao período de campanha eleitoral. E agora vamos falar de cesta básica. Segundo estudos do Diese Pará, a farinha de mandioca teve aumento de 60% nos primeiros três meses de 2016. A pesquisa mostrou que no início do ano a farinha era comercializada em média R$ 5,43. Em fevereiro o valor subiu para R$ 6,58 e fechou o mês de março sendo comercializada a R$ 6,89. Os dados foram obtidos nas principais feiras livres e supermercados da capital paraense e região metropolitana. Ainda de acordo com o Diese Pará, o aumento no preço da farinha passa por uma série de fatores estruturais dentro da cadeia produtiva até a comercialização. A maior quantidade de farinha consumida na Grande Belém é produzida em municípios próximos da capital, como Castanhal, Capanema e Bonito. Entretanto, mais da metade da produção ainda é feita de forma artesanal. E agora vamos falar sobre o imposto de renda. Em levantamento feito pela Receita Federal, a constatação é de que os contribuintes ainda estão deixando a declaração para a última hora. Até as 17 horas desta terça-feira, faltando quatro dias para o final do prazo, 47.034 declarações foram recebidas pela Delegacia do órgão em Santarém. Este número corresponde a 53% do total esperado para a região oeste do Pará, composta por 28 municípios. Aproximadamente 42.000 ainda precisam declarar. Dos que já declararam, 2.172 caíram na malha fina fiscal. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444, sugestões de entrevistas ou reportagens e fazer parte, assim, da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, Altamira sofre com a infestação de ratos. Profissionais e estudantes de medicina se reúnem em congresso em Belém, a cultura dos Tembeteneterrara no alto rio Guamá. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre Altamira no sudoeste do Pará. A cidade vem sofrendo com a proliferação de ratos. E segundo especialistas, a infestação se tornou um problema maior nos últimos dois anos, quando aconteceu o remanejamento das famílias que moravam em áreas que foram atingidas por Belo Monte. Os roedores são a ameaça à saúde e à economia local. Segundo a população que reclama da infestação, ainda não foi tomada nenhuma providência por parte do poder público. Dona Maria de Jesus mostra a vasilha de plástico com a tampa roída por ratos. Sem saber quais medidas adotar, a dona de casa diz estar desesperada. Rato é demais, ninguém dá conta não de rato. Vendendo de rato não dá conta mais. De acordo com um técnico de setor de zoonoses da CESPA, a quantidade de obras pela cidade com remanejamento das famílias que antes moravam nas áreas de baixadas, em Palafitas, fizeram com que os roedores dessas áreas migrassem para as demais residências. Segundo o profissional, a proliferação ou redução de ratos na cidade tem a ver com a oferta dos três A's, alimentos, água e abrigo. Já se esperava isso. Infelizmente, com toda essa mudança que nós tivemos e estamos tendo no redesenhamento da cidade, deveria ter sido mais ou menos pensado nisso. Nós tínhamos bairros que tinham tudo isso e eram realmente os criadores desses roedores. Eles tinham água em fartura, eles tinham alimento em fartura e tinham abrigo em fartura, que são aquelas áreas baixas que eram próximas do Igarapé, onde foi saneado, onde está sendo saneado. O que aconteceu? Não se teve um programa de controle antecipando a essa limpeza e essas colônias desses roedores simplesmente migraram daquela área para os bairros próximos que não foram alterados. E aí a gente está tendo esse incômodo realmente complicado. Dona Ana Lúcia mora em uma das áreas em que a maioria das famílias foram remanejadas. Ela conta que teve a casa invadida pelos roedores. Até um gato ela arrumou para ver se espanta os ratos. É só ele que está me protegendo do rato, porque o rato corre tudo para as casas que não é aqui. As casas que tiraram, né? Só ficou a minha. Dona Neuza diz que não consegue mais dormir tranquila e conta o porquê. É rato, é cobra, tudo quanto é troço aparece aqui dentro de casa. Rato é que misericórdia. Meu fogo de noite falta derrubar. E aí a gente tem medo de doença, né? Como tudo que você coloca face, eles cortam. Não deixa. Destrói tudo. Destrói tudo. Elas estão certas em estarem preocupadas. Além do incômodo, a presença de ratos oferece perigo à saúde. Os ratos transmitem às pessoas cerca de 40 doenças por meio do contato direto ou indireto do homem com o animal. E algumas podem levar à morte. Leptospirose, né? E que é, também pode ser transmitido pela peste. Conhecida peste, né? Peste bubônica. O que acontece? Se você partir para um controle radical dessas colônias de roedores, a pulguinha, a pulga que vive no rato, ela não vai ter alimento mais, porque o rato vai morrer. Você vai matar, fazer um extermínio geral dos ratos. Essa pulga vai ficar sem alimento. Ela vai procurar outro tipo de alimento. Em outros animais domésticos e até no homem. E aí, aí que se nasce, se cria, né? Uma possível disseminação da peste bubônica. Através da bactéria que vive naquela pulga do rato. A outra questão é a questão da leptospirose, né? Que os roedores possuem, normalmente, essa bactéria na urina. E o rato tem um hábito de onde ele está se alimentando, ele demarcar aquele alimento ou o próximo daquele alimento com a urina. É uma posse de território. E daí aquela bactéria fica naquela área. Segundo o profissional, o desespero das famílias em querer se livrar dos roedores leva à compra de raticidas, o que exige um extremo cuidado. Cuidado na manipulação, cuidado na utilização de raticidas, né? Na compra de raticidas. Procurem comprar raticidas que estejam credenciados pelo Ministério da Agricultura. A população também pode contribuir para evitar o surgimento de ratos. Conversa entre, na minha residência, com meus vizinhos, e fazer o quê? Procurar, tentar ter o cuidado de lixo, lixo. Colocar o lixo da forma correta, bem embalado, na hora certa, próximo da hora da coleta de lixo. Para evitar que fique lixo jogado nas ruas, nos próprios quintais. Porque aí você tira o alimento. Água disponível também, da mesma forma. E questão de entulhos em quintais. Se ele não tiver um entulho, não tiver um local para ele se abrigar no meu quintal, ele vai para outra casa. Se o meu vizinho também limpou o quintal e não tem entulho, ele vai para outra casa. É uma bola de neve que você consegue, só assim realmente, a gente consegue controlar a população. E além do que, são uns animais muito inteligentes. Se falta alimento, se falta abrigo, se falta água para esses animais, dentro da própria comunidade deles, eles diminuem, diminui a aparição. Quer dizer, eles diminuem, eles se autocontrolam a população, a população de ratos. Como você quer que seja a sua cidade daqui a 20 anos? Essa é a pergunta que o projeto Futuro da Minha Cidade faz aos moradores de Belém. A ação é aberta ao público e busca reunir a população da cidade para discutir o planejamento da capital. As inscrições estão abertas e são gratuitas, mas as vagas são limitadas. A iniciativa, que já ocorre em outras cidades do país, tem como objetivo central mobilizar a sociedade para tornar-se protagonista na região, na gestão, na verdade, das cidades. O projeto propõe um modelo de trabalho para a implantação de programas de planejamento e desenvolvimento sustentável envolvendo lideranças municipais. Baseado em uma série de entrevistas ao jornal La Estampa, o Papa Francisco lançou seu primeiro livro em seis idiomas e em 84 países. A obra aborda o tema da misericórdia. E para apresentar a temática do livro, a Capela de Lourdes realiza uma programação especial nesta sexta-feira. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o livro intitulado O Nome de Deus é Misericórdia será apresentado aqui em Belém nesta sexta-feira. Mas para falar um pouco mais sobre ele, está aqui ao meu lado o Padre José de Anchieta, que é um dos responsáveis pela Capela de Lourdes, que é jesuíta. Obrigada, Padre, por conversar conosco. Nós estamos vivendo o ano da misericórdia, né? Nós temos duas portas santas aqui hoje em Belém. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desse momento para a Igreja Católica. A importância deste ano da misericórdia é fundamental para a vivência da fé cristã católica. É um ano proposto pelo Papa para que haja uma ampla aceitação mútua, uma ampla reconciliação que se dá em todos os níveis. E essa reconciliação baseada, sobretudo, na experiência da misericórdia de Deus. Todos temos que ser inclusos nesta experiência de misericórdia, porque Deus é próprio de Deus abrir o seu coração para todos que o procuram com sinceridade. Agora, sobre essa temática da misericórdia, que o Papa lançou esse livro, que foi baseado em uma série de entrevistas em um jornal italiano, né? Perfeitamente. É um livro que vem complementar a sua posição, a sua bula sobre a misericórdia. Esta bula que convocou a toda a Igreja Católica a vivenciar este ano como um ano do amor amoroso de Deus. O amor que é amoroso, ou seja, o amor que é entrega, doação, é concretude de Deus. Agora, padre, além desses relatos, né? Essas experiências, o que mais que o leitor vai poder tirar de ensinamentos do livro? Acredito que uma leitura que se possa fazer atenta do livro, o leitor com certeza tem a possibilidade, tem a oportunidade de primeiro se questionar nas suas práticas e nos seus valores. E questionando-se profundamente sobre esta prática, ele sentir-se chamado a uma conversão, a uma mudança, colocando a experiência da misericórdia de Deus em primeiro lugar na sua vida. E fruto dessa experiência da misericórdia de Deus, na sua vida pessoal, ele poderá expressá-la e manifestá-la na relação com os outros. Agora, nesta sexta-feira, dia 29, acontece a apresentação aqui na Capela de Lourdes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre este dia. Pronto, então, na próxima sexta-feira, nós teremos aqui na Capela de Lourdes, aqui no Salão, às 19h30, a apresentação deste livro do Papa, O Nome de Deus é Misericórdia. E este livro vai ser apresentado e comentado pelo nosso jornalista, João Carlos Pereira, que frequenta aqui a Capela de Lourdes, um homem bastante conhecedor da fé católica. E, com certeza, ele irá motivar aos participantes a leitura que irá, por certo, influenciar a vida daqueles que tiverem contato com este livro do Papa. Tá certo, então. Obrigada, padre, pelas suas informações. Então, fica aí uma dica de programação para a gente poder conhecer um pouco mais sobre este livro que fala da misericórdia. Marcos, é com você! Um dos assuntos mais debatidos e questionados hoje é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E para falar sobre esse processo político e jurídico, o advogado Paulo Barradas está aqui no Nazaré Notícias. Paulo, a gente discute muito e, às vezes, causa muita intolerância, é discutir sobre o impeachment da presidente. Mas, verdadeiramente, juridicamente, o que é que está acontecendo hoje? O impeachment é um processo ímpar que faz com que as casas legislativas tenham uma atuação atípica, porque passam a ser julgadoras. Um poder, que é o poder legislativo, passa a julgar que seria atribuição de outro poder. O impeachment nasce na legislação brasileira, lá na Constituição de 1946, e foi regulamentado por uma lei em 1950. Essa lei, até hoje, ela é a que vale para o processo de impeachment. Foi, segundo o Supremo Tribunal Federal, plenamente recepcionada pela Constituição de 1988. O impeachment resume-se no seguinte. Ele é o instrumento pelo qual o chefe do Poder Executivo, o chefe supremo do Poder Executivo, fica impedido de exercer suas funções. O impeachment não se aplica somente ao chefe do Executivo, nem somente ao chefe do Executivo Federal. Pode-se aplicar a governadores, a prefeitos também, a ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim, ocorre sempre que for identificado suspeita de crime de responsabilidade do gestor público, que é o caso que estamos presenciando já pela segunda vez na Nova República. O fato é que este processo, ele se diferencia dos demais, porque é chefe de poder julgando o chefe de poder. Então, é um processo que não poderia ser um processo normal, porque aí nós temos aí, não temos aí hierarquia entre os poderes. O Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, eles são independentes e autônomos. Então, fica muito difícil um poder julgar o chefe do outro poder. E aí, o processo de impeachment, ele traz uma configuração absolutamente diferenciada. Primeiro, o nosso Congresso é bicameral, o federal, o estadual é monocameral, é a Assembleia Legislativa, os municipais também são as câmaras de vereadores, mas o federal é bicameral, atendendo a uma tradição, inclusive, europeia. Na Inglaterra tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Aqui temos a Câmara dos Deputados representando a população, por isso os deputados são em números diferentes, dependendo da unidade da federação, porque a quantidade da população em cada estado é diferenciada. E o Senado representando os estados, três senadores por estado, aí é equitativo, todos os estados têm três senadores. Ora, a Câmara dos Deputados, ela avalia, primeiramente, a admissibilidade do processo. Porque não é qualquer pedido de impeachment que vai resultar nessa formação toda, nesse esforço todo para se processar o julgamento. É só um pedido que tenha o fundamento jurídico, esteja tanto na conformidade da lei quanto na conformidade da Constituição Federal. E a Câmara já o fez, já disse, olha, esse processo está ok e vai prosseguir. Eu quero ressaltar que o processo de impeachment não é meramente jurídico, ele tem uma face jurídica, óbvio, que tem que ser fulcrada, fundamentada nisso, mas tem um apelo muito forte político. E aí, a autoridade que está sendo, está sob julgamento, ela tem que ter um respaldo político que, no momento, parece que não está tendo o poder. A presidente da República e seu partido não estão demonstrando um poder político capaz de segurar a onda do impeachment. E é por aí que as coisas estão acontecendo. Porque, juridicamente, a presidente está muito bem defendida. O ministro Cardoso é um tribuno de primeira linha e está fazendo, tecnicamente, irrefutável, impecável o trabalho dele, só que na esfera jurídica. E uma andorinha só não vai fazer verão nesse caso. O lado político me parece vulnerável. E, politicamente, o governo tem demonstrado uma fragilidade muito grande. E, por isso, já foi admitido na Câmara o impeachment. A gente percebe, na fala dos deputados que votaram a favor do impeachment, que a questão não é técnica. A questão é muito mais política, muito mais permeada pela questão política do que permeada pela questão técnica. E agora vamos para o Senado. No Senado, vai haver uma fase a mais que não está descrita na Constituição, mas que o Supremo definiu desta forma, que é a admissibilidade, por parte do Senado, do processo. O Senado também vai ter que dizer se é admissível ou se não é admissível. E, para isso, o quórum é de metade mais um. É quórum de maioria simples. Aliás, maioria absoluta. Metade mais um do total dos senadores, para dizer que o processo pode prosseguir ou não pode prosseguir. Se não puder, arquiva-se. Se puder prosseguir, aí, então, nós vamos ter um julgamento no Senado. E aí, a configuração, ela passa a ser diferenciada, porque o Senado passa a ser presidido, para efeitos deste julgamento, pelo presidente do Poder Judiciário. Então, o presidente do STJ passa a presidir o Senado para julgamento de crime de responsabilidade da presidente da República. Deste processo, já tendo sido aprovado pelo Senado, o julgado fica afastado de suas funções por um período de 180 dias, que é o período máximo no qual ele deve ser julgado. Esse período pode, esse julgamento pode ocorrer antes, aí, a depender da robustez do processo. Isso, lógico, garantindo em todas as fases, a ampla defesa. Se a ampla defesa não for garantida, o processo será nulo de pleno direito. Então, estamos vivendo isso a segunda vez na Nova República. Paulo, vamos supor que, no Senado, o impeachment dê procedência. Quem assume a presidência da República? E, a partir daí, quem são os nossos gestores? No impedimento do presidente da República, no nosso sistema presidencialista, assume o vice-presidente, que foi eleito junto com o presidente da República. Ou seja, Michel Temer assume a presidência do Brasil. Michel Temer assume a presidência do Brasil e completa o mandato, porque o mandato também é dele. O mandato é do presidente e do vice. Então, ele vai estar no exercício do seu próprio mandato. Fala-se, algumas pessoas falam, na antecipação da eleição para presidente e para vice. Essa possibilidade é muito remota, juridicamente falando. É muito remota, porque é que nem mudar a regra para atender a um resultado desfavorável no jogo. Isto, juridicamente, é impensável. A Constituição não ampara esse tipo de pensamento. E se, no futuro, houvesse ou houver um impedimento também do presidente, assume o presidente do Congresso. E aí nós seremos presididos pelo deputado Cunha, Eduardo Cunha. Esse, como estará numa função atípica, porque ele é de outro poder, ele virá para providenciar novas eleições para o presidente da República, porque aí fica declarada a vacância do cargo. Só para esclarecimentos. Então, no primeiro momento, o Michel Temer assume a presidência do Brasil. E a vice-presidência assumida por quem? Ficamos sem vice-presidente e, no impedimento dele, não havendo vice-presidente, assume o presidente da Câmara. Mas isso, em definitivo, só ao final do processo do impeachment, se houver uma condenação. Por enquanto, ele está assumindo interinamente. Então, ele continua sendo o presidente em exercício. Ele não é o presidente da República, efetivamente. Isto só aconteceria ou acontecerá no futuro, caso o processo de impeachment seja aceito pelo Senado e, ao final, seja considerado completamente procedente. E se acontece, por exemplo, esse processo deve acontecer em quanto tempo? Haja visto que depende muito da celeridade desse processo ou não, quanto tempo nós teremos uma decisão final? O Senado tem dez dias para completar a admissibilidade, para informar da admissibilidade a partir do momento em que recebeu a denúncia, a partir da primeira sessão, tem dez dias. Prometeu que o faria em nove. Já fez, já compôs a comissão. A comissão está, me parece, bastante enxuta e está conseguindo controlar o ímpeto político, porque uma das defesas seria, na seara política, de ir retardando a conclusão da comissão. Me parece que a presidência da comissão está, de uma forma bastante razoável, conseguindo controlar, sem cercear a palavra dos senhores senadores, está conseguindo controlar o tempo, no sentido de que faça-se a coisa dentro do tempo estabelecido. A partir daí, se o Senado aprovar o impeachment, porque vai depender da conclusão dessa comissão, e essa conclusão vai ser votada pelos senadores. Aprovado o impeachment, aí temos um período de 180 dias para concluir o processo de impeachment, que é o prazo pelo qual a presidente vai ficar afastada do seu mandato. Paulo, você falou da questão ideológica, da questão jurídica, mas existe também a questão de interesses de diversos partidos em assumir realmente o poder. Isso é fato. É, aí, essa questão é mais ligada à questão política, né? Por conta da base de apoio, ou da falta desta base de apoio, estamos vendo que esse processo está prosseguindo. Se houvesse uma base de apoio mais sólida no governo, a seara, entenda, a seara política não é muito a minha seara, mas se a base da presidente política fosse mais sólida, esse processo já teria sido abortado. E assim, sucessivamente, e dentro do presidencialismo, o tempo todo é assim. O chefe do executivo depende do poder legislativo, o legislativo depende do poder executivo, porque há um sistema de freios e contrapesos entre os poderes. Então, esse jogo político que é natural, que é saudável e que é da democracia, ele vai existir sempre. Não vamos esquecer que, quando nós falamos de partido, nós estamos falando de representantes da população. Estamos falando das forças que interagem, como dizia La Salle, grande constitucionalista francês, das forças que interagem na sociedade. Então, esse é o jogo político e não é ideal que um único partido domine tudo e que feche o Congresso, ou que domine o Congresso, e que seja a maior bancada e que decida tudo sozinho. Não. A interação, ela sempre traz a conformidade, ela sempre traz um processo dialético que, a uma hora dessa, é extremamente plausível e muito saudável para a nossa democracia. Muito certo, Paulo. Obrigado. Eu acho que ficou bem claro para todos nós sobre as questões jurídicas e políticas do impeachment. Muito obrigado. E se você quiser enviar sugestões de reportagens ou entrevistas aqui para o Nazaré Notícias e para o professor Paulo Barradas, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E você fica agora com a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Castanhal, nordeste do Pará, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima fica em 24 graus com a máxima de 32. Em Salinópolis, no sudoeste paraense, o tempo deve ficar encoberto com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima chega aos 30. E em Rio Branco, capital do Acre, o sol aparece entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima chega a 14 graus com a máxima de 25. Acontece aqui em Belém o 18º Congresso Médico Amazônico. O evento ocorre a cada dois anos e discute temas relevantes para a saúde. Ele reúne profissionais e estudantes de 14 profissões regulamentadas. Mais de 4 mil pessoas se inscreveram no Congresso Médico Amazônico. Embora toda a estrutura do hangar, centro de convenções e feiras da Amazônia estivesse à disposição do evento, algumas salas ficaram tão cheias que os participantes sentavam no chão. Outros mal tinham espaço para ficar em pé, mostrando a importância de todas as discussões. O primeiro Congresso Médico Amazônico surgiu em 1939 por meio de um decreto governamental. Na época restrito aos médicos, ele surgiu com o objetivo de discutir políticas públicas para a Amazônia na área da saúde. Nesta época, um governo baixou um decreto governamental dizendo que este Congresso serviria para discutir as políticas públicas de saúde. e levar para o governo do Estado essas informações, diretrizes, para que o governo pudesse aplicar em todo o Estado e não só aqui, levar também este Congresso para toda a região amazônica. Hoje, os profissionais e estudantes das 14 profissões regulamentadas na área da saúde participam do Congresso. A Sociedade Médico Cirúrgica do Pará, tendo esta visão de que o médico não trabalha sozinho, resolveu convidar todas as 14 profissões da área da saúde, essas profissões regulamentadas, para que a gente pudesse juntos tentar equacionar os diversos e graves problemas que nós enfrentamos na nossa região. Aqui, são debatidos diversos temas, como doenças infecciosas, traumas e câncer, por exemplo. Hoje, nós temos uma discussão muito importante sobre o H1N1, a clínica, o diagnóstico, o que fazer. Nós estamos discutindo câncer, principalmente, porque tem aumentado de maneira significativa em todo o mundo. E nós estamos aqui com vários especialistas discutindo isso. As doenças crônicas degenerativas, a diabetes, as questões da fisioterapia na recuperação desses pacientes, a discussão, principalmente, de novos antibióticos que estão sendo utilizados nas doenças infecciosas. Então, é uma ampla discussão. As técnicas laboratoriais, o que existe de novo no diagnóstico. Enfim, o Congresso traz uma visão multiprofissional de extrema importância, para que a gente possa amenizar a grave situação que nós enfrentamos hoje na área da saúde. O Congresso acontece a cada dois anos, sempre trazendo à tona assuntos que preocupam e precisam de atenção. Neste mesmo Congresso, em que nós temos mais de 900 estudantes e profissionais de saúde apresentando trabalhos científicos, e é trazido para este Congresso esses resultados, é trazido para o Congresso as diretrizes. Então, o profissional sai daqui, como ontem foi apresentado, novas diretrizes para o diagnóstico do lúpus eritematoso, novas diretrizes para o diagnóstico da artrite reumatoide, novas diretrizes para uma síndrome que a população não conhece muito, chamada síndrome de Jogren, que é uma síndrome importante, é uma doença reumática, e isto passa a ser aplicado de imediato em prol da população paraense. Atualmente, a grande preocupação é com as doenças infecciosas. O Zika vírus ainda assusta a população e ganha destaque nas discussões. Na verdade, desde o advento da AIDS, quando ela surgiu na década de 80, nós aprendemos que estamos vulneráveis à emergência de diversos vírus, especialmente. Não só vírus, mas as bactérias vêm se tornando resistentes aos antibióticos por diversos motivos, e com as mudanças climáticas, com o avanço do homem na floresta, tudo isso vem aumentando a chance de vírus que estão escondidinhos no ambiente acabem emergindo. E aí nós temos a possibilidade de surgimento de novos vírus respiratórios, de vírus transmitidos por mosquitos, que é o que a gente está vendo hoje. Obras para conter vazamentos em um dos reservatórios na zona norte de Manaus irão suspender o fornecimento de água na região. Tamela Almeida tem mais informações. A obra acontece para inserir tubulação com o objetivo de conter o isolamento dos reservatórios, além de realizar manutenção nos tubos. O desligamento acontece nesta quarta-feira, dia 27, e segue até as 10 horas da manhã do dia 28. Dois macro-setores serão afetados. No setor Cidade de Deus, o fornecimento acontece na Cidade de Deus 1 e 2, Valparaíso, Monte Sião, Bairro Novo, Viver Melhor 3, Nossa Senhora de Fátima 1 e 2, Conjunto Residencial Benhur, Braga Mendes, Alfredo Nascimento 1, Gustavo Nascimento, Cidadão 11 e Comunidade Santa Bárbara. E no setor Mutirão, os bairros afetados serão Amazonino Mendes 1 e 2, Nossa Senhora de Fátima, Amadeu Botelho, Mutirão, Águas Claras e Vila Rica, Parque das Garças e Novo Aleixo 1 e 2. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Neste mês em que se comemora o Dia do Índio, você vai conhecer um pouco da cultura dos indígenas Tembete Neterrara, da aldeia do alto rio Guamá. Pesquisadores relatam que poderiam existir entre 2 e 4 milhões de indígenas no território que atualmente compreende o Brasil na época da chegada dos europeus no século XVI. Estima-se que poderiam ser mais de mil povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Para muitos, o que aconteceu ao longo da história da ocupação foi o maior massacre humano de todos os tempos. Atualmente, podem ser encontrados por aqui 246 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Segundo o censo do IBGE de 2010, os povos indígenas somam quase 900 mil pessoas, praticamente um terço delas vivem em cidades, e o restante em áreas rurais e milhares de aldeias situadas em 699 terras indígenas de norte a sul do território nacional. Somente no estado do Pará, são cerca de 32 etnias diferentes, dentre eles, os Tembé Teneterrara, da terra indígena Alto Rio Guamá, próximo ao município de Capitão Poço. Os Teneterrara, assim como grande parte dos povos tupi, eles viviam no litoral do Brasil. Um nome poético até que chamam os povos tupi de os senhores do litoral. Eles moravam no litoral, mas a chegada do colonizador acabou empurrando esses povos para dentro do continente. E os Teneterrara, eles viviam hoje na região que faz a fronteira do Pará com o Maranhão. Mas eles foram migrando para o interior do continente, sobretudo a partir dos rios. Tanto que uma das autodenominações dos Tembé é Iriwara, o povo da água. Depois de muitos anos de conflitos pelas ocupações indevidas e também a desintrusão das suas terras, os tempos ainda não são de paz completa. Um dos problemas maiores é a questão do território. Porque hoje, sem o território, a gente não tem condições de como desenvolver certas culturas da gente. Porque já tem uma decisão da justiça para desocupar há mais de anos e ainda não foi desocupado. Mas assim mesmo, falam não em resgate das tradições, e sim em retomada e continuidade. O desafio hoje é a gente mostrar para a sociedade que ser indígena é a essência. É ter orgulho de ser, é ter aquilo dentro de si. E a sociedade não olha assim, a sociedade olha a característica. Tu não te compara com o índio, então isso aqui se torna para mim um preconceito. E esse é o desafio, de fazer as pessoas nos aceitarem do jeito que nós somos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, envie para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto